Oi gente, começando o vídeo aí com esse cabelo seco, ressecado, de tantos dias que eu passei sem lavar Eu tava precisando realmente assim, daquele efeito emoliente, sabe? Daquele efeito selante, de brilho nesse cabelo opaco Então por isso eu escolhi essa linha Stephen Noa Premium Sleek, né? No caso essa é a Rich Moist, porque tem uma outra versão Essa versão é a de sachezinho, que eu comprei na época, cosméticos É um shampoo perolado, nutritivo, gente, que shampoo perfeito Ele dá banho em muito o shampoo da Kerastase, tá? Então eu amei, simplesmente amei a experiência Faz bastante espuma e eu apliquei ele duas vezes aí no meu cabelo, vou deixar o cabelo bem limpinho Olha o tanto de espuma que aquele shampoo faz, gente, é uma espuma deliciosa, que envolve bastante o cabelo Então a composição dele é essa, não é tão rica, mas é uma composição boa Na sequência eu apliquei a máscara, que tem textura de manteiga Tem uma fácil absorção no cabelo, uma fácil espalhabilidade, não tive dificuldade nenhuma E ao mesmo tempo que absorve bem, deixa aquele toque glicerinado, sabe? Facilitando até o desembarassado do cabelo, que tava bem embarassado, como vocês viram Então a máscara tem uma aplicação maravilhosa Tempo de pausa de 5 minutos, eu deixei passando aí na tela pra vocês A composição, ela vem com óleo de coco, ela vem com glicina na composição Aí vem com aminoácido da seda, né? Então vem com a proteína da seda aí Pra trazer força ali pro córtex Então é uma máscara que promete o quê? Nutrição e reparação Na sequência o condicionador, que também promete, assim como o shampoo Uma baixa de volume, desembaraço, brilho também Então é delicioso de aplicar Não é liberado assim como a máscara, tá? Tem parafinha na composição E ele vem com óleo de oliva como grande destaque, tá? Então é um produto, gente, assim, que tem uma absorção muito boa E traz aquela sensação de desmaio que a gente tanto ama, né? Então assim, fiquei muito na expectativa do condicionador Porque eu gostei mais da aplicação dele do que da aplicação da máscara Tempo de pausa do condicionador de 2 a 3 minutos É um produto que promete baixar o volume e trazer brilho, né? Então vamos ver aí na sequência o que aconteceu Eu aproveitei e coloquei aí na touca por 5 minutos Então deu o total de 5 minutos aí E aí eu fui enxaguar Do lado do condicionador, sensação de agarra, sabe? Aquela sensação de cabelo que tá agarrando Eu fiquei sem entender porque eu achava que isso daria na máscara, né? Já que tem aminoácidos, já que tem proteína da sede e tal Então o resultado final, a máscara Trouxe bastante encorpamento pro meu cabelo O lado do condicionador eu não curti Apesar do brilho, os dois lados deram bastante brilho Mas do condicionador, assim, meu cabelo ficou agarrando Ficou aquele cabelo, assim, embaraçando, sabe? Acho que ficou até mais embaraçado do que tava antes Então assim, o lado da máscara baixou o volume Mas mesmo assim trouxe aquela sensação de encorpamento Por quê? Porque a máscara nutritiva e reparadora ao mesmo tempo, né? Então eu achei que o resultado da máscara foi bom Apesar de ter ficado um resultado leve Achei que ficaria bem mais pesado pela presença aí do óleo de coco E o do condicionador, gente, eu não gostei Então o reprovado aí do dia é o condicionador Então apesar dele prometer, assim, baixa de volume Ele baixou o volume, mas deixou meu cabelo, ó, eninhado Sabe? Aquela sensação que o cabelo tá agarrando Nossa, eu tive que lavar meu cabelo ali no outro dia Então assim, em relação ao preço, eu fico com Kerastase Por exemplo, a linha Olie Relax é maravilhosa Apesar de não ter condicionador, mas tem uma máscara incrível Que não deixa essa sensação, assim, não é liberada também E poderia citar aqui também a Gold Quinoa Em relação ao lado da máscara Que a Gold Quinoa traz encorpamento e bastante brilho E é bem mais barata do que essa linha aí da Stephen O Mas assim, reprovado, realmente ficou só o condicionador A máscara eu achei boa Mas eu acho que existem produtos melhores pelo mesmo preço Então foi esse o vídeo de hoje Mais uma vez, muito obrigada por assistir Um super beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau!